E a Comissão Nacional de Proteção de Dados quer proteger as crianças e jovens das ameaças da internet e para fazer essa sensibilização quer introduzir a temática no currículo das escolas. Crianças e jovens são os mais suscetíveis à exposição indevidas e riscos com mensagens enganosas nas redes sociais. Ciente do aumento destas ameaças, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao assinalar os sete anos de existência, destaca a promoção da cultura de proteção de dados como um dos maiores desafios. O presidente Faustino Varela defende introdução de temas relacionados com privacidade e direitos à proteção de dados nos conteúdos curriculares e formação de professores sobre a matéria. Agora o maior desafio é a educação para a proteção de dados. A cultura de proteção de dados tem de chegar às pessoas, sobretudo aos mais jovens, que são a camada da população que mais utiliza a internet e a tendência é para que todos os serviços e bens venham a ser fornecidos através da internet. Face à velocidade das mudanças tecnológicas e das ameaças à proteção da privacidade, a CNDP promoveu alterações legislativas necessárias e que o presidente Faustino Varela aponta hoje como ganhos do quadro legislativo. A nível de legislação, creio que o Cabo Verde está munido de legislações que possam combater a criminalidade, ou seja, que possam responsabilizar, porque a legislação contribui para a responsabilização dos criminosos. Mas dizia que parece-me que temos que apostar na formação, na especialização dos diferentes intervinientes da Justiça, desde os inspetores e agentes da Polícia Nacional, que lidam primeiramente com alguns factos, passando pelos magistrados do Ministério Público e Judicial. Temos que formar, porque é uma realidade nova e nem toda a gente está preparada para lidar com a investigação no ambiente digital. Na abertura do fórum, o presidente da Assembleia felicita a Comissão pelo trabalho e o propósito de querer levar a sociedade a interiorizar o tema como um direito humano que se impõe proteger em todas as circunstâncias. Mas temos a confiança de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados estará sempre a controlar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas à proteção desses inalienáveis bens e que, em qualquer circunstância que forem violados, desportará as diligências que se mostrarem necessárias no sentido de apurar as responsabilidades e agir em consequência. Sete anos depois, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que tem hoje mecanismos que lhe permitem responder às denúncias anónimas relacionadas com tratamento de dados em algumas empresas, queixas sobre a divulgação de dados pessoais, nomes, fotografias, palavras injuriosas nas redes sociais. Quando as matérias fogem da sua alçada, estas são remetidas às autoridades com competência para investigação do assunto.